Música Saúde ao senhor doutor, ao nosso colega, doutor Jacó Lopes de Castro Máximo, que é advogado e professor de ética profissional da Escola Superior do Helder Câmara. Nós temos aqui dados da sua biografia e, discutivelmente, já recebeu homenagem durante a colação de grau da Faculdade de Direito da Escola Superior do Helder Câmara e também recebeu, foi presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais entre 1995 e 1997. Nós temos... O secretário dessa casa, que possuiu com vários anos. Ah, pois não. Doutor Jacó, vou fazer uma pergunta. A razão de o senhor ter sido convidado a comparecer aqui é especificamente para que o senhor nos informe a respeito da sua participação no apoio ao golpe de 64, que é um direito que todo mundo, claro, que tem de ter a sua posição política, mas qual era a sua atuação política durante o curso de Direito e, posteriormente, durante o início da sua carreira profissional. O senhor... Há depoimentos de vítimas dizendo que o senhor era um homem de extrema direita e que participava de grupos de extrema direita, especificamente, três grupos, CCC, MAC e GAP. O senhor teve alguma vinculação com algum desses grupos? Já. O senhor podia só apertar o botão do microfone, porque o senhor já foi conselheiro aqui. O senhor podia... O meu tempo era um minutinho isso aqui, não. O meu tempo era mais humilde. Só acho que apertar o botão. Aqui, perfeito. Não. Porque existem indícios de que o senhor foi ligado ao CCC. Não. Onde o senhor estava na noite, em 17 de novembro de 65, quando aconteceu o chamado Show Medicina, um atentado do Show Medicina. O senhor participou disso? Participei. Eu estive no Instituto de Educação quando estava sendo realizado o show. Não lembro a data. Sei que foi em 65, fim de 65. Eu entrei para a faculdade em 1966, Faculdade Mineira de Direito da Universidade Católica, e foi no ano anterior, fim do ano. Do ano anterior de 65, não lembro a data. O que aconteceu nesse fato foi o seguinte. Eu fui assistir o show, eu estava no Instituto do Caçam, aqui na época, até hoje, tem uma entrada, tem um teatro, e é um val de entrada, eu estava no val de entrada, quando houve a confusão, e saiu a menina, é machucada, com uma lesão. Eu a conheci e socorri. Saí com ela do teatro, tinha um carro parado na porta do teatro. A menina era Maria Trezinha Barrosieira? É. Eu conheci o irmão dela, a família, o irmão, o César, médico, que eu não vejo, nunca mais vi, e levei a menina, pedi um socorro de um carro, e levei a menina para o pronto-socorro, de Belo Horizonte, que antigamente, anteriormente, antes do João XXIII, ele era na rua dos Otôni, esquina, com o Bernardo Monteiro. E eu socorri, deixei lá, e aí, fui acusado de ter sido o que fez a lesão, sob a alegação de que o show era uma crítica ao Lacerda, eu era lacerdista na época, era da UDN, e acho que sou da UDN até hoje, para dizer o que o show é verdade, apesar de não ter nenhuma vinculação política, principalmente depois que eu entrei para a faculdade, tem vários aqui, advogados que me conhecem, o próprio, na mesa aí, o Miguel Santiago, que foi meu calor na faculdade, eu nunca tive nenhuma, depois disso, eu nunca mais tive nenhuma conotação política, nenhum partido político, como eu escrevi, sou democrata até hoje, não me arrependo de ter participado, e de ter apoiado o movimento 64, acho, inclusive, que hoje precisa-se de outro movimento 64, porque a situação hoje é pior do que 64, porque 64, nós tínhamos uma ameaça de um governo de esquerda, hoje nós temos essa mesma ameaça ligada a uma grande corrupção. E isso vou dizer para o senhor, doutor José Carlos Dias, então é uma grande oportunidade, esse fato me marcou profundamente, eu sofri demais por isso, e até hoje estou aqui, sofrendo por ter prestado socorro a essa menina. E vou dizer para o senhor mais, e para todos aqui presentes, se na época, se eu soubesse, que eu ia passar por tudo isso, por ter levado ao pronto-socorro, eu teria levado do mesmo jeito. O senhor a conhecia já? Conheci o irmão dela. Mas o senhor a conhecia antes? Conhecia, conhecia sem vista, não tinha grandes ligações com ela. Ela foi vira de que forma? Hein? De que forma? Eu não lembro direito, confesso para o senhor que eu não lembro, não sei. Eu sei que ela saiu machucada, e eu a socorri. O senhor estava sentado? Não, não, eu estava no hall do teatro, eu não estava dentro do teatro, eu estava fora do teatro. O teatro do Instituto de Educação, pelo que eu me lembro, ele tem uma entrada, tem uma escadaria, tem uma entrada, tem um hall, tipo uma sala de visita, hall de entrada, parece que tem um corredor, e depois tem um teatro. Eu estava antes desse corredor, quando ela saiu machucada, e eu a socorri. O senhor, qual era a sua relação com o delegado Tassir Menezes Sai? Sim, conhecia. Mas qual era a sua relação com ele? Relação de amizade, normal. Nessa ocasião, quando houve esse episódio, em que foi vítima Maria Tereza Barros Vieiros, estava armado? Não. Porque o senhor costumava andar armado? Não. O senhor nunca teve nenhuma ligação com nenhum desses grupos? Não, nunca tive nenhuma ligação. O que o senhor atribui esta, o que o senhor informa, esta campanha, ou esta, que seria difamatória, vamos dizer assim, até caluniosa, foi difamatória, foi caluniosa. E ao que o senhor atribui isso? Confesso, o senhor, eu não sei, confesso é que eu sou um sujeito, um pacado, toda a vida, eu nunca escondi nada, sempre tive uma vida aberta, todos aqui, vários aqui, que me conhecem, nunca escondi nada de ninguém, ter uma vida pautada pela dignidade do zinho profissional, nunca tive problema nenhum, e a acusação é que eu era lacerdista, e que era um show contra o Lacerda, e que eu poderia ter feito isso. E pago até hoje por isso, inclusive, por estar sentada e coer nessa cadeira, diante dos senhores. Mas que a ser muito bem tratada. Tem que ser negável, também não esperava na casa, que é da liberdade. Muito bem, nós vamos registrar, evidentemente, o depoimento, se houver outras informações em sentido diverso, evidentemente, nós temos que registrar, mas nós temos adotado o critério de sempre ouvir todas as pessoas que eventualmente apareçam como associadas, porque é uma maneira de, sem que a comissão tenha o caráter processante, por isso não se impõe a figura do contraditório, mas de qualquer maneira nós temos tido esse cuidado, doutor Jacó, que nesse sentido eu agradeço a presença do senhor entre nós aqui. O senhor deseja falar mais alguma coisa no seu depoimento final? Não, não, não. O senhor agradece o senhor por ter me dado essa oportunidade de defesa que nunca foi me dado antes. Eu agradeço, então, e o senhor está dispensando. Obrigado. Obrigado.